Já estamos de volta e olha só, Manaus é a primeira capital da região norte a ter um jardim sensorial que auxilia no desenvolvimento de crianças com deficiência. O espaço foi todo construído com recursos da iniciativa privada. Aos olhos de leigos são apenas pedras, sementes e borracha, mas para uma criança com deficiência, esse jardim é fundamental no desenvolvimento delas. O jardim foi construído dentro do complexo de educação especial no conjunto Vila Amazonas. O local recebe diariamente 120 crianças com deficiência. A obra foi mais um fruto da parceria público-privada. Esse jardim sensorial foi elaborado 100% com recursos da iniciativa privada. Nós tivemos a participação da construção de todo o jardim pela empresa Possil, tivemos todas as flores pela Câmara de Diretores Logistas, pela CDL. O jardim vai auxiliar crianças com autismo e outras deficiências, principalmente alunos da rede de ensino da capital. Para essa mãe, o complexo é o melhor espaço para a inclusão do filho em Manaus. Ele é excelente para criança PC com alguma deficiência. A gente se sente à vontade de conversar com qualquer mãe, porque cada uma sabe o que passa, entendeu? Então, não existe, teu filho é melhor do que o meu. Aqui, todo mundo é 100% especial. Para o prefeito de Manaus, mais parcerias como essas são necessárias para melhorar a qualidade de vida na cidade. Tudo que nós pudermos poupar de recurso público, fará com que esse recurso público seja investido na infraestrutura da cidade, será investido em educação, em saúde, ao passo que não deixa de ter uma importância enorme o resultado dessas parcerias. Que belo trabalho. Olha, hoje é Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. A gente vai te mostrar o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAC, que há 20 anos ajuda famílias que convivem com essa doença. A Evelyn completou 10 anos de tratamento contra um câncer na cabeça. Ela é de Santarém, no Pará, e aqui foi acolhida com a mãe, sempre que vem a Manaus. Aqui o GAC não me transformou em diferente, não. É como se eu fosse uma criança normal, mas ela sente normal. Não como as pessoas, talvez, antes me tratassem diferente por eu ter um tumor, alguma coisa. Aqui eu sou normal. O diagnóstico de Evelyn veio quando ela tinha 3 anos. Para a mãe, foi devastador. Quando a gente vem em um tratamento, a gente procura de qualquer forma se isolar. E aqui eu não encontrei o isolamento, encontrei pessoas que me acolheram, pessoas que foram realmente muito legal comigo. E com a minha filha também. O GAC funciona como um hotel. Aqui recebe crianças e as mães durante todo o tratamento. Eles têm tudo. Alimentação, alojamento, diversão e atendimentos especializado. A casa tem capacidade para 56 pessoas. O João é um dos atuais moradores. Hoje nós passamos de 8 mil atendimentos mensais. Nós temos cadastrados 835 famílias. O qual nós damos todo o suporte social, psicológico, nutricional, educacional. Então, hospitalar também. Nós temos vários projetos na casa. Nós não atendemos só as crianças que vêm de outros municípios ou de outros estados, mas também da capital. Nós damos esse suporte para elas. Mas manter a casa tem um custo alto, cerca de 120 mil reais por mês. E esse dinheiro vem basicamente de duas campanhas, o MEC Dia Feliz e a Feijoada. Mas eles também tentam doações espontâneas, por meio do call center. Boa tarde. Sou Alessandra do GAC, Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer do Amazonas. Tudo bom? O valor normalmente é a partir de 30 reais, que corresponde a um real por dia somente. Com um real por dia, você pode ajudar as crianças e adolescentes aqui do GAC. Existe algum número que, caso a pessoa não queira esperar essa ligação? Sim, pode ligar no 3659-5000. E é de doação em doação que o GAC ajuda as famílias a passar pela fase mais difícil de suas vidas. Cada real aqui pode virar um pedaço de bolo, uma bolha de sabão e até mesmo um sorriso tímido. Esse dinheiro investido por mim ou por você aí de casa é o grande responsável por abraços como esse, de uma mãe que comemora a cura da filha. Não custa nada ajudar, né, galera? Parabéns ao GAC aí pelo trabalho. E agora vamos falar de futebol. O Fast Club foi eliminado da Copa do Brasil. A equipe amazonense acabou derrotada pelo Oeste, lá de São Paulo, por 6 a 1, ontem à noite no Estádio da Colina. Com isso, o Amazonas não tem mais nenhum time na Copa do Brasil. No último jogo, para fechar a primeira rodada da Copa do Brasil, o Fast Club entrou em campo para enfrentar o time do Oeste, lá do interior de São Paulo. No começo do jogo, as duas equipes começaram se estudando e aos 9 minutos o Oeste foi para cima. O atacante Jamie foi lançado, tocou por debaixo do goleiro e saiu para comemorar. Mas o bandeirinha marcou impedimento. Gol anulado. O Oeste continuou na pressão. Em uma linda troca de passes, o lateral Tony cruzou na área e o atacante Jamie chutou. O goleiro do Fast se esticou todo para fazer a defesa. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Fast não aguentou a pressão. Jamie dá um lindo passe de peito e o lateral Alisson chutou forte para abrir o placar. O Oeste, 1 a 0. Aproveitando o apagão da defesa do Fast, um minuto depois, o meio atacante Bruno Lopes foi lançado e chutou no canto do goleiro. 2 a 0. Depois disso, as duas equipes criaram pouco e o jogo ficou morno. Fim do primeiro tempo, Fast 0, Oeste 2. No segundo tempo, o Oeste começou na pressão. Logo aos 3 minutos, depois de uma linda tabela, o meio atacante Elvis dominou no peito e chutou para o gol. 3 a 0, Oeste. Não vai perder a conta, hein? Aos 36 minutos, a bola sobrou na área e depois de um cruzamento, o atacante Jamie ampliou para o Oeste. 4 a 0. O gol de honra do Fast veio aos 38 minutos. Robinho recebeu e de fora da área fez um golaço. Oeste 4, Fast 1. Um minuto depois, a bola bateu na mão do zagueiro dentro da área. Pênalti para o Oeste. O atacante Bruno Xavier foi para a cobrança e o goleiro defendeu. Mas o juiz mandou voltar. O goleiro se adiantou. Bruno foi novamente para a cobrança e, dessa vez, colocou na rede. 5 a 1, Oeste. É, meus amigos, para quem pensou que não poderia ficar pior para o time amazonense, Bruno Xavier puxou o contra-ataque e deu de presente para Jamie fechar o placar e marcar o segundo dele na partida. 6 a 1 para o Oeste. Com essa vitória elástica, o time do Oeste se classifica e agora vai enfrentar o Criciúma na segunda rodada da Copa do Brasil. Já o Fast eliminado agora vai ter que se concentrar no campeonato amazonense. O próximo jogo já é no domingo contra o Penarol. Agora, nós oferecemos dois golos no início da primeira parte e isso dificultou bastante. A diferença é muito grande. A diferença entre o nosso time e o time do Oeste é grande. Eles foram muito mais fortes. A gente fica feliz, a gente já vem fazendo boas apresentações desde o Paulista e assim vai dar mais confiança, porque segunda-feira já tem outro jogo difícil lá pelo Paulista. Então, a gente feliz, feliz também pela agradecer a recepção de todo mundo de Manaus. A gente que vem de fora tem que agradecer muito. Todo mundo recebeu a gente muito bem. E desejar boa sorte para o time daqui que possa seguir o seu caminho e fazer um grande ano. Graças a Deus, um resultado muito bom para a gente. Dá moral para a gente para a sequência da Copa do Brasil, para a sequência do Campeonato Paulista. E eu acho que o principal que a gente tem que falar é isso aí que você falou. É parabenizar a equipe do Fast, que foi a guerrida, foi guerreira. A gente sabe que fazer futebol não é fácil e o pessoal que está na retaguarda aqui, eles são guerreiros também, de conseguir colocar o Fast em campo e fazer um jogo dessa magnitude numa Copa do Brasil. Que pena. Olha, o Boletim em Tempo vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você e voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã. Fica agora com o programa que vai trazer as concorrências policiais do Namira. Fica agora com o programa que vai trazer as concorrências do Namira. Fica agora com o programa que vai trazer as concorrências do Namira. Fica agora com o programa que vai trazer as concorrências do Namira. Fica agora com o programa que vai trazer as concorrências do Namira. Fica agora com o programa que vai trazer as concorrências do Namira. Fica agora com o programa que vai trazer as concorrências do Namira. Fica agora com o programa que vai trazer as concorrências do Namira. Obrigado.